Fala aí meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Destiny, e hoje nós conversamos sobre o novo aspecto para o filamento do Titã, estandarte de guerra. Essa é uma ferramenta muito única dentro do jogo, que oferece suporte, cura, e se usada corretamente, vai aumentar grandemente a sobrevivência sua e do seu grupo, independente da atividade. Então para adquirir o novo aspecto é muito simples, é só visitar o Nimbus em Neomuna, e você terá uma breve missão no véu, em que é só inspecionar o objeto no cenário, e então, visitando a área de meditação, você já pode adquirir o novo aspecto. O que o estandarte de guerra nos diz, é derrote um alvo com ataque corpo a corpo, uma finalização, ou golpe de espada, para erguer um estandarte de guerra que pulsa com energia, olhando aliados próximos periodicamente, e aumentando dano corpo a corpo e de espada. Alvos derrotados por você e aliados próximos carregam o estandarte, aumentando a velocidade com que ela pulsa. Então aqui nós precisamos primeiro de uma eliminação com corpo a corpo, finalização, ou espada, para acionar este efeito. Mas depois disso, eliminações de qualquer fonte vão aumentar a eficácia do estandarte. É possível acumular um buff de até vezes 4, e após a ativação do efeito, com mais 2 eliminações, você vai conseguir o benefício vezes 2, e para o vezes 3 e vezes 4, serão necessárias 3 eliminações cada. Então isso quer dizer que na prática, você e os seus aliados próximos, necessitam de apenas 9 eliminações para colher o máximo de benefício. E embora a cura não seja alterada, você vai sempre regenerar o mesmo montante, com o máximo de benefício, o pulso desta cura vai acontecer mais rapidamente. Então dentro do conteúdo regular do jogo, dificuldade normal, apenas este benefício do estandarte será o suficiente para manter você e o seu grupo vivos facilmente. Entretanto, quando nós começamos a escalar a dificuldade, para o lenda, mestre e acima, somente este pulso de cura não será o suficiente para manter você e o seu grupo vivos indefinidamente. Então nós temos algumas opções extremamente viáveis para parear com este aspecto, e ou aumentar a sua ofensividade, ou aumentar a sua sobrevivência. Começando então com a sobrevivência, nós poderíamos aliar o estandarte com um outro aspecto, o em combate. Nele, quando você destrói um emaranhado, você concede energia de malha tecida para você e para os seus aliados próximos. A malha tecida é uma redução drástica no dano recebido, e combinando a malha tecida e a regeneração do estandarte, aqui sim, você e o seu grupo estarão protegidos, mesmo em atividades mais difíceis. Para gerar estes emaranhados, que serão o combustível nesta rotação, você pode usar o corpo a corpo do titã, que é uma fonte segura para isso. Talvez o torrente mercurial, que com o catalisador também tenha esta capacidade. Mas vale lembrar que ao derrotar oponentes afetados por qualquer debuff do filamento, eles também se tornam um emaranhado. Então é que pode depender um pouco do mod sazonal, mas normalmente nós temos algumas ferramentas para aplicar diversos destes efeitos, de forma que nós consigamos com consistência a malha tecida, e portanto a sobrevivência máxima para nós e para o nosso grupo. Uma sugestão também interessante aqui é o capacete exótico cicatrizes preciosas. Com ele, eliminar um oponente com uma arma que tenha a energia da sua subclasse, concede um círculo de cura ao seu redor. Normalmente este é um exótico apenas razoável, mas aqui nós teríamos uma cura cumulativa com o do estandarte. Então nós acabamos com diversos efeitos, diversas camadas de redução de dano e de cura, que vão beneficiar não somente o titã, mas todo o seu grupo. Nossa segunda alternativa seria um pouco mais ofensiva, nós poderíamos pareá-lo com o aspecto Tempestade de Dardos. Esta é uma ferramenta extremamente poderosa para altíssimo dano e também uma fonte segura deste dano, já que nós conseguimos realizar este ataque corpo a corpo mesmo à distância. Então isso permitiria, por exemplo, iniciar a ativação do estandarte sem se colocar em risco, e você também desata os alvos atingidos, proporcionando certo dano em área. Entretanto, como eu citei, o Tempestade de Dardos tem um excelente potencial de dano, e vale lembrar que o estandarte também vai aumentar o dano do seu corpo a corpo e das suas espadas. Portanto, seria um pareamento bastante confortável. Aqui eu realizei alguns testes para descobrir justamente qual é este aumento de dano, e com o ataque corpo a corpo regular nós causamos 10.246, então repetindo o teste com o estandarte vezes 4, nós temos 21.517. Então para o corpo a corpo com o estandarte vezes 4, nós temos um aumento de dano de 100%. E aqui eu realizei mais um teste, e também parei isso com a armadura exótica Synthoseps. Curiosamente, aqui o efeito do estandarte também acumula com o da armadura exótica. Nós conseguimos um dano de 43.033, o que representa mais um aumento de 100% no dano. Finalmente, como nós vimos na descrição desse novo aspecto, ele também aumenta o dano das espadas. Realizando o teste com uma espada regular, nós temos um acerto leve, 21.947. E depois, com o benefício de estandarte vezes 4, de 24.142. Então aqui, infelizmente, nós temos um aumento de apenas 10% no dano das espadas. Sem dúvida, a Banji foi consciente nesta decisão para impedir valores astronômicos que nós conseguiríamos montar. Mas com as reformulações desta temporada, as espadas são ferramentas bem mais defensivas. E quando nós combinamos a redução de dano que nós conseguimos agora com elas, através da guarda, mais os pulsos do estandarte, nós temos um excelente nível de sobrevivência com o titã. Mas de qualquer forma, embora esteja então atrelado a um estilo mais próprio das espadas, essa também é uma ferramenta viável. Embora não receba o tanto de aumento de dano que o corpo a corpo regular consegue acumular. Então, meus amigos, este novo aspecto é espetacular. Não somente em conceito, mas em execução. Nós temos uma ferramenta de suporte que é extremamente viável. Seu grupo ficará feliz em ter você correndo este aspecto com ele. Traz um estilo de jogo bastante único, que apesar de todas essas capacidades defensivas, também incita você a ser ofensivo, para ativar e renovar os efeitos do estandarte. E é uma ferramenta que, de fato, dá uma cara, um estilo de jogo que eu não imaginava para o filamento do titã. Esses exemplos que eu trouxe são apenas alguns do que nós podemos fazer em combinação com este estandarte, mas este novo aspecto é um acerto crítico da Bungie. Por enquanto, meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo. Um grande abraço a todos, até o próximo e valeu! E até o próximo e valeu!